Vamos embora! Obrigado! Se quando eu viajo em outras companhias aéreas eu sempre preparo um coquetel italiano, que é a mimosa à base de espumante com sucos de laranja, imagina então voando já à Itália. E esse aqui é pra lá de especial, porque eu preparei ele com espumante Ferrari, o melhor espumante da Itália. Ele é feito de 100% curva chardonnay. É hora de escolher o cardápio do almoço e eu tô mega animado, porque voar com a Itália é sempre uma experiência gastronômica. Daqui a pouco vocês vão ver como tudo é especial. Os vinhos, o sabor, a apresentação dos pratos, tudo impecável. Ele está na posição de direção para descoberto e descoberto. Em caso de polícia, descoberto, descoberto de aéreo. Em caso de uma avatação para descoberto, deixe seu handbag-o em porto. Remove seu braço de descoberto. Música É, grazie. Italias spritz. Hum, this is the true Aperol Spritz. That's it. Começando pelos aperitivos. Uma delicada seleção de canapés e Aperol Spritz. O almoço é servido em etapas como num restaurante italiano. De entrada, uma salada de frango com lascas de parmesão e legumes. Como primeiro prato, um delicioso nhoque sardo com molho de tomate fresco e, em seguida, um lombinho de leitão assado com alcachofras e batatas ao forno. E essa aqui é a sobremesa. Não é bonadão, mas é. A melhor massa que eu já comi e qualquer bobo que eu já tenha feito na minha vida. O molho tá ótimo, o queijo alado perfeito. Isso não vale. Muito bom! Só quero embarcar em Roma.